Quero deixar minha marca. O Reis Nelson fez os seguintes comentários sobre o Barcelona. O time todo espera muito dos titulares e é por isso que eu quero deixar minha marca aqui. Tá bom. Maneiro. Cês tão ligados que estamos aí na La Liga a um pontinho do Real Madrid buscando o bicampeonato? Se no último episódio entornou o caldo, tomamos 5x0 na prorrogação semifinais do Mundial? Conseguimos avançar para as quartas de final da Copa do Rei passando pelo Celta de Vigo. No episódio de hoje, oitavas de final da Champions, buscando o bicampeonato também e diante do Chelsea. Confronto que pode ser bem complicado ainda mais para jogar lá em Londres. Só que no meio dessa baguncinha estamos no último dia da janela de transferência. Pintou a oferta do Borussia Mönchengladbach e o nosso agente negociou com o Corinthians. Uma oferta de inacreditáveis 97 milhões até a Copa de 2034. A gigante maioria pediu, a gigante maioria confirmou. A gente continua no Barcelona porque estamos na reta final, né? Buscando mais uma Champions e ainda na luta pela La Liga. Deixa aí o futebol brasileiro para mais uma próxima temporada ou quem sabe quando ele passar dos 30 anos. E no momento ele está com 27 e já com 10 anos de carreira, 91 de overall, 501 partidas disputadas por clubes, fora as partidas por seleção. E aqui estamos senhoras e senhores campi no jogo de La Liga contra o Atlético de Madrid. Pode estar valendo a nossa liderança em caso de vitória aqui e empate ou derrota do Real Madrid no jogo dos caras. Chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, meus outros canais no YouTube. Links na descrição, fechou? Mais Atlético de Madrid, olha o corte seco do Malcom. Vem trazendo ela para o meio, tentou enfiada de bolas. Eita, Busquets rasgou para longe. Olha só, rapaziada, está gostando, hein? Está gostando, achando maneirinho esse jogo o time do Atlético. Está vindo de todos os lados, tentando de qualquer maneira. Mas chutar que é bom também não conseguiram, né? Só cercam. Terminando o primeiro tempo, olha só o Barça ali no ataque. Sobrando com a gente, Gabigarra de olho, vem a traulitada. Pelo amor de Deus, chutou mal demais. Olha só no replay. O cara dominou, tinha espaço, né? Era o Elliot. Bola voltou, voltou para ele de novo. Tentou duas vezes. Na segunda, mandou pior do que na primeira que foi travado. O Atlético vem para o ataque aí já no início do segundo tempo. É o mascarado Pedro Rodrigues. Cavou falta, cavou nada. Juiz não cai na dele, não. Contra o ataque do Barça ali pode ser muito promissor, hein? Está no mano a mano. Tem opções, olha, de tudo quanto é lado. Abertura ali pela esquerda. Cruzamento, vai pintar o gol! Era o Mbappé? Quem cabeceou, vai? Perdeu essa chance de ouro. Não era o Mbappé, cara. Era o Elliot novamente. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Foi o Rafinha. Tem jogada do Barça. Vamos que vamos. Bola enfiada ali no meio para o Kylian. Kylian, Mbappé para o Rafinha. Dessa vez ele não desperdiça. Bota lá no cantinho. Chama, só chama. 1x0 para o Barcelona. Temos jogada, hein? Pode ser o segundo gol. Aí a trama é pela esquerda novamente. Mais um cruzamento. Jogadas últimas aí, pelo menos, do Barcelona. Estão todas naquele setor, cara. Tudo também de cruzamento na área. Atlético está no ataque. Está acabando o jogo. A gente tem que segurar essa vitória de qualquer maneira. Rafinha deu o bote ali certeiro, mano. Se ele errasse assim um pouquinho, Juizão já ia marcar pênalti. Olha que vai descer mais um ataque, hein, pai? Só bora. Ah, mano. O maluco ali perdeu. Eles erram alguns passes que ficam meio assim ridículos, né? Como um cara do auge aí para jogar no Barça. Erra um passe daquele. Mas o bom é que a gente venceu. Seguimos a um ponto porque o Real Madrid venceu. Mas abrimos 11 do Atlético, que era o terceiro. E é ainda o terceiro colocado. Passando aí mais dois jogos da La Liga. Na sequência, o Real e o Barça venceram os dois. Olha o climão, rapaziada. Rapaziada, duelo contra o Espanhol. Estamos falando de uma danadinha. Quartas de final aí da Copa do Rei. Uniforme pretão do Garra aí com o Barça. Curtiu, hein, rapaziada? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Se eu não me engano, o Garra não jogou até hoje com o preto. Hoje é a primeira vez. Normalmente a gente joga com o verde, um alaranjado. Terminou o primeiro tempo. O goleiraço do Espanhol está dando uma dura no time. Está pedindo mais ofensividade, já que eles estão jogando em casa, né? A gente está de boa, por enquanto, para decidir no Camp Nou. Tem o Espanhol descendo ali. Caras, o segundo tempo, depois da dura do goleiro deles, os caras estão mais focados. Mas dessa batida aí, o papai agradece. Tem mais jogada. Tomou, quase tomou, né? O nosso zagueiro ia entregando uma paçoca bizonha ali. Está acabando o jogo. Dois minutos de acréscimo. O Barcelona tentava uma ligação de contra-ataque ali, mas erraram tudo. E quem desce é o Espanhol descia também, né, mano? Todo mundo está errando os passes hoje. Está bizarro. Aí a tentativa. Agora vai dar bom. Gabi, Garra, corre e chega próximo. Vamos que vamos. Estou sozinho, pai. Se rolar, eu agradeço. Ele rolou. Eu agradeci. Eu soltei a bomba. Esse corno entrou na frente, mano. Essa bola ia no ângulo. Ou pelo menos ia passar perto se não fosse no gol. Mas o cara se atirou ali e salvou o que seria o nosso gol. E o gol da vitória do Barcelona. Já estamos aqui no jogo da volta e deu para ver, né, que o Espanhol está maneiro. Que uniforme lindo dos caras. Mas só que jogando em casa eu derrubo até jogador do nosso time. Porque não vamos deixar passar nada. E bora ver se o ataque funciona. Vidal ainda para o Espanhol. Olha o perigo. Cavadinha. Bola por cima ali. A zaga afasta. Estava quase no esquema para mandar para o gol, né? Eu estava meio adiantado. Estava perigoso. Mas tem o Espanhol ainda de longe. Chute. Vai à esquerda do Gabi, Garra. Tem bola chegando. Vem cruzamento. Só olha, cara. Só olha que é tiro de meta. Vai ter mais uma cobrança aí de escanteio. Ela vem. Defesa. Tiro. Barça completa. Ficou de frente. Bateu. Spalma. Gabi, Garra. Finalzinho do primeiro tempo. O Espanhol teve a melhor chance do jogo. Mas o Paredão. O Paredão estava ali. Olha a jogada. É o Kine. Encarou ali. Meteu na primeira tentativa do Espanhol no segundo tempo. Nosso zagueirão estava ligado, né? Defesa do Barcelona. A verdade é que melhorou para caramba aí dos últimos jogos. Vamos ver essa cobrança de escanteio. Três horas para o escudeiro. Preferiu bater curtinho, hein? Aí acharam uma brecha para o cruzamento. Defesa afasta, mas volta com o Espanhol. Aí o levantamento. Ainda bem que faltou foot, né? Natureza marcou ele ali. Chance para o Barcelona, rapaziada. Vamos ver nesse cruzamento. Caprichado. O voleio que não foi, né? Pegou mal demais o Christensen. Mais uma chance para o Barcelona. 40 minutos do segundo tempo. Está a bola com o Keno, hein? Olhou para a área. Caprichou. Vai. De cabeça o goleiro pegou. Eita goleiro, hein? Cobrança de escanteio. Olha só essa bola. Ela veio no esquema. E na sobra. Era só bater. Sérgio Busquetes. Ele bateu. Só que errou feio. Nossa, mano. Está acabando mais o Espanhol todo no ataque. O Barcelona também está faltando o zagueiro. E está sobrando atacante para eles. 4 minutos já cresceram. Olha a bola aí. Para a nossa salvação estava na banheira. Porque tinha muita opção para ele tocar. Vamos picar ela para frente e deixar o Mbappé se virar lá na frente. Vai sobrando, hein? Está com o time do Espanhol. Mandaram. Aí o Barça segura. Agora podemos ter até a chance. Olha só o lançamento. É para fazer. O cara não correu. O cara não correu, mano. Não entendi nada. Bola lançada para o atacante. Ele deixou o zagueiro do Espanhol chegar antes. Bora para a prorrogação, então. Bola lançada. O Espanhol tem a primeira chance. E dá a prorrogação. Paredão. Não deixa. Gabigarra cerca mais uma. E fim do primeiro tempo da prorroga. O Garra pegou, mano. E está 4 chutes a 4. O jogo está bem disputado. Mas ninguém meteu bola na rede, não. Por enquanto, disputa de pênaltis na Copa do Rei. Todo mundo segue aí no ataque total. Tanto o Barça quanto o Espanhol. E olha só. Quando eles vêm, complica demais nossa vida. Cruzamento. Primeira trave. Tiramos do atacante ali o Camisa 17. Bom posicionamento do Garra. E a saída. Olha só que deu ruim, hein? Mas já recupera aí o Busquets. Não, mano. Volta. Busca nada. Vamos tranquilo, Gabigarra. Já manda essa lá na ponta que a gente tem muito espaço pela direita. Ele domina. Entrega a bola para o Espanhol, cara. Nossa, mas o passe nosso foi perfeito. O cara conseguiu dominar e perder. Aí bola recuada com o Gabigarra. Vamos mandar agora do outro lado mais à esquerda. Pode ser a nossa chance. Está acabando o jogo. 118. Vamos lá, Garra. Vai, Barcelona. Vai, Barcelona. Vai, Barcelona. Bora fazer. Bora fazer. Não fez. Ele não fez. Ele não chutou a bola, cara. Ele não quis chutar. Ele não quis fazer o gol. E olha que rumo de goleiro você induz. Eu estou apertando. O botão de chute. Chuta, chuta, chuta. Ele não chuta. Vamos lá, então, para a disputa de pênaltis, rapaziada. Começamos com o Keno, que tem 70 de pênaltis. O Garra tem 73. Mas, novamente, não dão a chance para a gente cobrar um pênalti. Vai, Barça versus Espanhol. Que camisa linda do Espanhol, cara. Aí o nosso goleirão ali, adversário preparado. O Keno já vai se posicionando para a cobrança. Respira. Tranquilo. Tranquilo, rapaziada. Vamos lá. Gabi Garra, monstro, nas últimas duas disputas de pênaltis que foram contra o Real Madrid. E o Keno começa bem para o Barça, hein? Converteu essa botona rede. Tem uma música de fundo ali do hino do Espanhol, Tati Caú, né, velho? Ou do Barcelona, sei lá. Vai o Espanhol. Gabi Garra. Gabi, 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 Gabi. Ah, erramos o canto. Espanhol 1x0. 1x1, aliás. Vamos, Barça. Reis Nelson na batida de perna à direita. Demorou para caramba e chutou no meio. O goleiro encaixa, agradece. A gente perde a primeira. Aí o Rodinez Redis. Rodinez Redis, ele e o Gabi, 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 Gabi. Pegamos, pai. Pegamos. A primeira do Garra na partida. Yuri Alberto, senhoras e senhores, entrou no lugar do Mbappé. Ele que vai para a terceira cobrança. Vai. Capricha, pai. Capricha. Vamos, vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Nossa, que defesaça. Não dá nem para falar que o Yuri Alberto perdeu o pênalti. Ele meteu o pé ali na bola. O goleiro espalmou. Pelo amor de Deus. Terceira agora do Espanhol. Oscar Gil. Gabi, 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 Gabi. Ah, pega também. A segunda seguida. Vamos para o quarto pênalti. Aí o Nathan. Nathan Patterson. Ele na bola. De perna direita. Ah. Aí está difícil. Terceiro pênalti seguido que o Barça perde. Agora é o Paul Lozano. Paul Lozano olhando no canto direito ou esquerdo. Ah, danadinho. Ah, danadinho. Se perder agora já era, hein, rapaziada. Vamos com o Elliot. Tem que fazer e o Garra tem que pegar o último para a gente seguir vivo na disputa. Elliot na bola de canhota. Eu acho que é o primeiro canhoto que manda. Aí ele converte. Vamos lá, Gabi. Garra. É contigo. Ele contra esse carequinha ali. Expectativa. Podemos seguir vivos na disputa de pênaltis. Ô, Garra, Deus. Garra já pegou dois. Já pegou dois o monstrão. Vai que é tua, Gabi. Garra. Pega três. Pega três. Três defesas de pênalti. Empatamos e vamos para as alternadas de mata-mata. Ferran. Torre. Bota o Barça na frente. Se o Garra pegar, tu sabe. Acabou. Vamos, Gabi, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Garra. Mano, bateu no meio. Cara, primeira cobrança deles no meio. Vai para o sétimo pênalti. Sérgio Busquetis. Isso, Busquetis. Boa, cara. Está contigo de novo, Gabi. Gabi, Garra e o zagueiro Cabreira. Se ele não tiver Cabreiro, a gente vai ganhar o jogo. A gente vai passar. Vai que é tua, Garra. Canhotinho na bola. Gabi, Garra de olho nela, de olho. Nada, nada. No meio de novo, cara. Pelo amor de Deus, quase que pegamos com os pés. Daqui a pouco, o Garra pode cobrar o seu primeiro pênalti da carreira, né? Se seguir empatado. Vamos para o oitavo pênalti. É o Christensen. Vai o camisa. Quinze. Hum... Agora deu ruim. Azedou o caldo. Temos que pegar para seguir empatado. Eu pulei todas as alternadas ali naquele canto. Eu vou insistir lá de novo, né? Que duas foram no meio. Vamos lá de novo. Vamos de novo. Vai, 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 vai. Que é tua. Ah, mano. Praticamente no meio de novo. Que isso. Perdemos o oitavo pênalti. Estamos eliminados da Copa do Rei. A única que a gente ainda não venceu com o Barça. Grande verdade que sobrou para a gente agora só a Champions e, é claro, a La Liga. Que no momento estamos ainda a um ponto do Real Madrid. E que no próximo episódio a gente dá sequência, né, cara? Vamos jogar com tudo para cima do Chelsea. Tamo junto. E até a próxima. E nós vamos jogar com tudo para cima. E lá. E lá.